Êêê, baiana, Êêê, baiana, baianinha, Êêê, baiana, Êêê, baiana Baiana boa, gosta de samba, gosta da roda e diz que é bamba Olha, toca a viola que ela quer sambar, ela gosta de samba, ela quer rebolar Toca a viola que ela quer sambar, ela gosta de samba, ela quer rebolar Êêê, baiana, Êêê, baiana, Êêê, baiana, baianinha, Êêê, baiana, baianinha, Êêê, baiana Ai, 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 tá chegando a hora O dia já vem, manhã eu tenho, eu tenho que ir embora Embate leva a saudade de alguém e fica chorando de novo Por isso não quero lembrar, quando partir o vento é de amor Ai, 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 tá chegando a hora O dia já vem, ai, ai, meu bem, eu tenho que ir embora Cidade maravilhosa Cidade maravilhosa Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade maravilhosa 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 Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe Dá a chupeta, dá a chupeta Dá a chupeta pro bebê não chora Ei, você aí, me dá o dinheiro aí Me dá o dinheiro aí Ei, você aí, me dá o dinheiro aí Me dá o dinheiro aí Não vai dar, não vai dar Você vai ver a grande confusão Que eu vou fazer bebendo até cair Me dá, me dá, me dá o dinheiro aí Ei, você aí, me dá o dinheiro aí Me dá o dinheiro aí Ei, você aí, me dá o dinheiro aí Me dá o dinheiro aí Aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh, meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh, meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Essa história de gostar de alguém Já é uma via que as pessoas têm Se me ajudasse nosso Senhor Eu não pensaria mais no amor Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh, meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Se a canoa não virar Oh, meu bem, não faz assim comigo não Eu chego lá Se a canoa não virar Oh, meu bem, não faz assim comigo não Eu chego lá Rema, 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 duro Quero ver de pressa o meu amor Se chegar depois do sol raiar Ela não fala de meu lugar Se a canoa não virar Oh, meu bem, não faz assim comigo não Eu chego lá Se a canoa não virar Oh, meu bem, não faz assim comigo não Eu chego lá Música 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 Não posso ficar em mais de um minuto com você Sinto muito amor Música 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 Tristeza Por favor, vai embora Música 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 Bom dia Bom dia Vamos amanhecer sorrindo Bom dia Bom dia Que todo mundo tem um dia lindo Bom dia 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 Bom dia, bom dia, que todo mundo tem um dia lindo. Música Quem quiser pode chegar, tem que estar na noite inteira, e foguera pra queimar. Nosso rei chegou de longe, pra poder nos visitar. Que beleza, a dobleza que visita o lugar. Todo dia, dia, outra hora é hora. O lobo só canta, o lobo não chora. Do dia, dia, outra hora é hora. O lobo só canta, o lobo não chora. O importante é ser fevereiro, e ter carnaval pra gente sambar. O importante é ser fevereiro, e ter carnaval pra gente sambar. Vem amor, enxugue a dágrima dos olhos seus. Deixe o passado pelo amor de Deus. Princesa que não tem lugar, pra que chorar. Olha, amor, a praça toda iluminada. Tem tanta gente nas passadas, meu povo tem que desfilar. O importante é ser fevereiro, e ter carnaval pra gente sambar. O importante é ser fevereiro, e ter carnaval pra gente sambar.